A CIDADE NO BRASIL E tudo que restou de uma vida É apenas cinza e pó Esperar do alto a minha pensão E mesmo que todos me abandonem Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Posso crer em Ti Posso descansar Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és por mim Que não falhará jamais Eu creio em um Deus que um dia abriu um mar vermelho para o seu povo passado O Deus que fez Lázaro ressuscitar da morte É o mesmo Deus que pode fazer milagres hoje em tua vida Esperar do alto a minha pensão E mesmo que todos me abandonem Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Posso crer em ti Posso descansar Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que o meu Redentor vive Sei que és fiel Sei que és por mim Que não falhará jamais Deus não desiste de mim Não desiste de mim Não desiste de mim Eu acredito No impossível No teu milagre Poderoso Deus Eu acredito No impossível No teu milagre Poderoso Deus Posso descansar Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és por mim E que não falhará Jamais Jamais E que não falhará Jamais Jamais Oh meu Deus E o teu Deus O nosso Deus O nosso Deus Não falhará Jamais Ele não falhará Jamais Amém E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí, o meu Deus E aí, o meu Deus E aí, o meu Deus